Com o câmbio favorável, os investidores estrangeiros olham para o país com mais atenção em diversos segmentos. As projeções do potencial do mercado interno brasileiro foram feitas pelo Banco Central. Abrir uma empresa, construir uma fábrica ou se associar ao empreendimento já existente no país. Quando isso ocorre, aumentam os números do chamado investimento estrangeiro direto na economia. O Brasil está entre os 10 países do mundo que mais recebem recursos do exterior. Nos primeiros nove meses deste ano, já ultrapassaram 48 bilhões de dólares. Estados Unidos, China, Japão, França, Espanha e Itália são as nações que mais colocam dinheiro na atividade produtiva nacional. O nosso mercado é muito interessante para o investidor estrangeiro. São 200 milhões de habitantes e 100 milhões de pessoas com poder efetivo de compra. No momento atual, a gente tem também a questão do câmbio. O Brasil se tornou um país barato para o investimento estrangeiro direto. As indústrias de petróleo e gás, química e alimentícia, além dos setores de telecomunicação, energia elétrica, saúde e comércio, estão entre as principais áreas de atração. Isso sem contar o setor de infraestrutura que tem um leque de oportunidades para os próximos anos. Além da área de energia, a segunda etapa do programa de investimento em logística também desperta a atenção do investidor externo. São mais de 194 bilhões de reais em investimentos em rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. Se esse investidor vem para cá agora, nesse momento em que o país se tornou barato, vamos dizer assim, ele terá uma vantagem enorme em relação ao competidor dele que, porventura, decidir entrar um pouco mais na frente ou entrar mais para frente. Quem entra primeiro entra com uma série de vantagens, porque ele se adapta ao mercado brasileiro, ele aprende a fazer negócios no país e a hora, então, em que o Brasil retoma a trajetória de crescimento, ele tem uma vantagem enorme em relação a esse competidor dele.